Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou trazer pra vocês um tutorial pra ajudar vocês aí como otimizar o computador, deixar o computador mais rápido, mais veloz, com o passar do tempo, né? Vai ficando lento, vai estar no programa e não é a mesma coisa. Bom, esse tutorial serve aí pra você otimizar o computador, deixar ele bem rápido. Bom, vamos pro que interessa. Primeiro, o que a gente pode otimizar no computador? Eu separei uma lista aqui com alguns tópicos que são importantes pra isso. Primeira, inicialização do Windows. A gente tem muito programa que inicia junto com o sistema operacional que pode ser retirado sem danificar nenhum outro aplicativo. Segundo, desfragmentar o disco rígido, tem que ser feito. Terceiro, desfragmentar o registro. Quarto, apagar arquivos temporários desnecessários. Muito arquivo no seu computador, de internet, principalmente, né? Você pode apagar, não tem necessidade de tê-los no seu computador. Finalizar processos desnecessários. Isso aí entra em conjunto com a inicialização do Windows, né? Pra você tirar alguns arquivos que você não quer usar mais ali da inicialização pra deixar o seu computador mais leve. Tem também desinstalar programas desnecessários. Você vai instalando programas, jogos e etc. E, com isso, o disco fica fragmentado. O desfragmenta... Você, quando desfragmenta o disco, você deixa ele mais rápido. Porém, muito arquivo desnecessário ocupa espaço na memória do disco. Apesar de não deixar o seu computador lento, ele pode prejudicar a nível de armazenamento. Você pode não ter espaço suficiente pra gravar outras coisas que você precisa. E, no final dessa videoaula, eu vou trazer um plus pra dar uma turbinada aí pra quem usa notebook. Então, fica ligado aí, galera. Primeira etapa. É... Como configurar a inicialização do sistema operacional. Pra isso, clica no menu Iniciar e clique no Executar. Como eu tô no Windows 7, eu digito Executar e ele mostra pra mim aqui a opção Executar. Dê um clique e escreva aqui MS Config. Beleza? Ele vai abrir uma janela pra você poder selecionar as opções de inicialização do seu computador. Abriu aqui, olha. Tá vendo? Você clica na aba Inicialização de Programas. Aqui, você vai ter a lista dos programas que estão iniciando junto com o sistema operacional em Itens Carregados na Inicialização. Nessa barrinha aqui, você consegue ver o nome dos programas. O que você não quiser que inicie junto com o sistema operacional, você desmarca a opção aqui. Pra confirmar, clique em Aplicar. Feito isso, o computador, após reiniciar, alguns aplicativos de não inicialização não inicializarão automaticamente com o sistema operacional, deixando ele assim mais leve. Isso não impede que você abra posteriormente, depois do sistema inicializado. Continuando, Desfragmentação do Disco Rígido. Como eu expliquei no início, os arquivos que você vai usando, eles vão ficando espalhados no seu disco de armazenamento, o disco rígido, e você pode otimizar eles. Pra isso, clique em... selecione a opção Defrag. Você pode selecionar aqui. Clica nele, no Defrag. E ele vai abrir uma tela, vai abrir essa tela aqui, ó. Pra quem não conseguir, pode usar essa opção aqui, olha. Defrag... pode usar isso aqui, olha. Desfragmentar o Disco Rígido. Também serve, é o mesmo propósito. Beleza? Aqui, você escolhe o disco que você quer desfragmentar, e clica aqui em Desfragmentar Disco. Isso vai fazer com que o Disco Rígido seja desfragmentado, e os arquivos fiquem em sequência no Disco Rígido, e isso otimiza um pouco da sua performance. Bom, Desfragmentar Registro eu vou mostrar junto com Apagar Arquivos Temporários Desnecessários. Pra isso, eu vou usar esse programa aqui, Ccleaner. Você pode baixar, eu vou deixar o link do aplicativo na descrição do vídeo, pra vocês baixarem. Bom, o programa é muito simples. Na tela inicial dele, você marca o que você quer que ele limpe, na aba Windows, e na aba Programas, você também pode escolher o que você quer que ele execute, né, a limpeza. Clique em Analisar. Ele vai percorrer informações do seu computador, e já vai dar o resultado logo no término. Após a análise feita, você pode ver aqui, que ele apresenta o que ele encontrou de problema de espaço desnecessário. Aqui no meu caso, eu tenho 165 megas de arquivos temporários da internet. Se eu clicar em Executar Limpeza, marco a opção pra não mostrar essa mensagem novamente, e executo. Ele vai limpar os temporários, os arquivos temporários de internet do meu computador. Então, ele vai executar essa tarefa toda, e quando terminar, todos os arquivos de internet que eu tenho serão limpos. Arquivos temporários de internet, tá, galera? Não vai apagar nenhum arquivo seu importante, nada disso. São arquivos que você acumula com o recorrer da navegação. Ele acaba acumulando esses arquivos aí. Quando ele terminar, mostra aqui o resultado, do que ele limpou. Beleza. Desfragmentar o disco, o registro, você tem a opção logo abaixo de Limpeza, tem aqui, Registro. Você seleciona as opções que você quer otimizar o registro e clica em Procurar Erros, que automaticamente ele vai remover entradas inválidas, que causam lentidão. Quanto mais entradas inválidas você tiver no registro do sistema operacional, mais tempo ele demora para procurar uma chave ou outra que seja necessária e válida. Quando ele terminar a verificação, é só clicar na opção Corrigir Erros. Vamos esperar terminar. Terminou. Vamos agora Corrigir Erros. Ele pergunta, você deseja fazer uma cópia do registro? É recomendável que você faça, porque existe possibilidade de ele remover algo que não era para ser removido. Então, você clica na opção Sim. Eu vou clicar em Não, porque... só para mostrar para vocês. Ele vai perguntar nessa tela aqui o que você deseja remover. Você pode remover um por um. Ou então clica aqui, Corrigir Todos os Erros. Pronto. Já foi feito. Beleza. Agora, a próxima etapa é finalizar processos desnecessários. Para isso, envolve um pouco de conhecimento técnico. Você precisa abrir o Gerenciador de Tarefas. Para isso, você pode usar... Se você estiver no... No Windows Vista ou SET, você pode usar o Gerenciador de Tarefas pelo menu Iniciar. Ou então, clica com o botão direito na barra de tarefas e Iniciar Gerenciador de Tarefas. É a mesma função para as duas opções. Aqui em Aplicativos, você pode ver que tem alguns aplicativos rodando, que eu posso finalizar. Ou em Processos, eu tenho outros aplicativos. Alguns deles que iniciam junto com o sistema operacional. E outros que ficam na bandeja, perto do relógio do Windows. Eu posso selecionar aqui o que eu não quero. Visualizar o que está gastando mais memória e finalizar. Beleza, vamos agora para Desinstalar Programas Desnecessários. Para isso, vá em Painel de Controle e localize a opção Adicionar ou Remover Programas. Ou, no Windows Vista e Windows 7, Programas e Recursos. Aqui, você vai ter a lista de programas instalados no seu computador. Eles costumam gastar muita memória, dependendo do programa que você tem. Então, é recomendável você fazer sempre uma manutenção, remover alguma coisa que você não quer. Algo que veio instalado de um programa, que você instalou sem perceber. Ele entrou aqui. Enfim, para remover, basta dar dois cliques, que ele automaticamente abre a opção de Desinstalar. Você clica em Desinstalar. Isso vai depender, claro, de programa para programa que você quer desinstalar. Bom, agora o Plus é muito simples. O Plus é para quem usa notebook para otimizar. Que, às vezes, você tem um notebook que fica meio lento, que você não tem aquele desempenho de um computador que ele poderia dar. Para isso, é muito simples. Vou mostrar para vocês. Basta você clicar nesse Gerenciador de Planos de Energia, esse ícone de bateria que fica perto do relógio do Windows. Está vendo? Você clica nele e ele vai te dar algumas opções de planos de energia. Você clica em Mais Opções de Energia. Basta marcar a opção Autodesempenho. Com isso, o seu computador vai otimizar os processos para que sejam mais rápidos. Contudo, você vai ter um maior consumo de bateria. A bateria vai consumir mais rápido e vai terminar acabando muito rápido. mais você tem a vantagem de ganhar em desempenho. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem gostou, clica aqui em Inscrever-se. Se você gostou muito do vídeo e favorita ele, clica em joinha aí que você vai estar me ajudando bastante. Se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Tchau.